Bom fim de tarde, boa noite para todos e para todas, estamos aqui hoje no TV FPA e com enorme satisfação que nós recebemos o nosso querido companheiro Antônio Lassans para uma pequena conversa esse dia 9 de dezembro. Lassans é doutor em Ciência Política pelo Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, formado em História, com especialização em Políticas Públicas e mestrado em Ciência Política, ambos pela UNB. Trabalhou durante algum tempo no Governo Federal, é um colaborador assíduo do portal Carta Maior e do portal da Fundação Penseu Abramo. Boa noite, companheiro. Boa noite. Então, para começar essa nossa conversa, eu queria lembrar a todos e a todas que encaminhem suas perguntas, comentários para o e-mail que está aqui, que é o tvpeve.org.br. Bom, ano 2014, um ano muito deus, cheio de acontecimentos. Até parece que a Copa do Mundo foi no século passado. É verdade. Foi o ano, fundamentalmente, das eleições gerais no Brasil e eu queria ouvir, em primeiro lugar de você, um breve balanço do que foi essa eleição de 2014. Bom, Soriano, quero começar agradecendo aí pelo convite da Fundação Penseu Abramo para essa conversa, esse bate-papo aqui com a Fundação e com os internautas também. Nós tivemos, não precisa nem ser dito, uma eleição extremamente acirrada, como virou característica da conjuntura política, sobretudo a partir de 2003. A partir de junho de 2003, a conjuntura teve um acirramento generalizado por uma confluência, a gente pode quase dizer que uma tempestade perfeita acabou acontecendo no Brasil. Do ponto de vista econômico, social e político, uma série de circunstâncias e uma série de ingredientes se somaram para fazer com que ocorresse um verdadeiro turbilhão na conjuntura do país. Nós vivemos um período de dificuldade econômica internacional que teve seus impactos no Brasil de maneira muito forte também. Aquele impacto que tinha sido maior no ano de 2010, ele acabou tendo um certo repique. Em nível internacional, os economistas falavam que havia uma dificuldade muito grande, uma dúvida muito grande se essa crise seria uma crise em W, uma crise em V, se nós já tínhamos ou não chegado no fundo do poço, se depois dessa subida era só a ladeira acima ou se voltaria a acontecer. O que acontece? Algo que, como essa foi a maior crise desde a crise de 29, acontece algo parecido também com o que aconteceu na crise de 29. Essa não é uma crise fácil do mundo se livrar dela. Então, embora a gente possa até dizer que o pior já passou, o pior ficou por ali em 2008, 2009, para nós, com um certo delay e um certo atraso em 2010, mas essa é uma crise modorrenta, essa é uma crise que acompanha e vai ficar nos calcanhares dos países por muito tempo. A Europa vive isso de uma maneira muito clara e os países emergentes, a partir de 2011, 2012, acabaram entrando também de uma maneira muito mais profunda nessas consequências do Brasil, o Brasil, inclusive. Esse foi o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente social, da polarização social e do acerramento dos ânimos, que tiveram aí o momento mais emblemático com as manifestações de junho de 2013 e que persistiram aí durante toda a segunda metade do ano de 2013 e início de 2014, pelo menos até a Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi, de certa forma, um momento de virada nessa percepção em que nós percebemos e que o Brasil percebeu que com todos os problemas que nós temos, nós não estávamos tão mal na foto assim comparados a outros países e comparados à própria autoimagem que o brasileiro fazia em relação ao país. Quando chega a campanha, embora o governo Dilma superou uma série de problemas, sem eles a presidenta não teria chegado onde chegou a ir para o segundo turno e a vencer as eleições, ou seja, ela demonstrou não só um espírito de luta, um coração valente, uma capacidade política de superar todo o cerco que foi montado contra o governo dela, acho que a expressão é essa, foi montado um cerco contra o governo da presidenta Dilma. Ela conseguiu superar esse cerco de uma maneira bastante clara, mas ela também se valeu do fato de que nós temos políticas que são muito robustas. Todo o arranjo que foi montado, o arranjo institucional, como se diz tecnicamente na academia, ou o modelo de governança, enfim, todo o conjunto e a maneira de combinar uma série de políticas públicas que o governo montou a partir do primeiro mandato do presidente Lula e intensificado a partir do segundo mandato, isso persistiu. E é isso que está em jogo a partir desse momento, a partir do momento pós-eleitoral. Esse arranjo ele tinha como fundamentos um compromisso com a estabilidade econômica, estabilidade de forma ampla, não é só controle da inflação, mas enfim, ter uma taxa de câmbio num patamar minimamente civilizado, o nosso patamar não era civilizado, ainda não é, precisa talvez o real se desvalorizar um pouco mais para chegar a tanto, mas é também a garantia de uma taxa razoável, civilizada de desemprego, que não seja tão alta e de preferência batendo a meta do pleno emprego e uma série de outras questões. Então, esse primeiro elemento sempre foi muito forte. E sempre que nós mexemos demais, ou brincamos demais, ou arriscamos chegar no limite desse elemento, a coisa ameaça desandar. Então, esse primeiro elemento ele se mantém ao longo da primeira e segunda presidência do Lula e ao longo da presidência Dilma Rousseff. O segundo elemento é o elemento, a combinação de políticas de redistribuição de renda. Então, elevação do salário mínimo acima dos patamares inflacionários, bolsa família e uma série de políticas que não diretamente, mas indiretamente acabaram servindo para fornecer uma situação de bem-estar para o povo brasileiro muito melhor do que em décadas e, obviamente, do que séculos anteriores. Então, a expansão do crédito, a bancarização, o programa Minha Casa Minha Vida, tudo isso compõe também um conjunto importante de políticas. Essas políticas se mantiveram e se mostraram robustas, sem elas a gente não teria, o PT não teria conquistado a vitória eleitoral. Mas a manutenção desse arranjo, a possibilidade, a continuidade desse arranjo está em xeque. Está em xeque por forças políticas de direita e por um acirramento, por essa situação de cerco que permanece e está em xeque pela necessidade de que esse arranjo só se mantém, sobretudo nessas políticas sociais de redistribuição, com muita mobilização social. Então, de certa forma, os quatro anos que nós temos pela frente, eles dependem também de uma correta análise da conjuntura, uma correta percepção de que não basta simplesmente ganhar eleições presidenciais. Essa eleição ainda precisa ser ganha na rua. Muito bem, muito oportuno pelo debate recente, não é, Laçante? Porque com todo esse cerco midiático aliado ao setor financeiro que o governo sofre, até recentemente, a oposição capitaneada pelo PSDB, ela tinha uma postura de um partido oposicionista liberal, mas que reconhecia o pleito e a soberania popular. O que tem mais recentemente, e que deve ser uma preocupação forte de toda a democracia brasileira, é que o PSDB está mudando, o PSDB está chamando, e não é, o PSDB aqui em São Paulo, com o José Serra, com o outro senador Aluísio, na rua, a um metro de distância, de setores explicitamente golpistas, que clamam pela volta dos militares, quer dizer, estes senhores, a direção do PSDB, está chamando ao não reconhecimento do pleito eleitoral. Então, eu creio que nós estamos vivendo um momento de uma densidade política tal, que há até a transmutação do perfil da oposição capitaneada pelo PSDB. O que você comentaria sobre isso? Não, é verdade, tem hoje, inclusive, na carta maior, o texto do Juarez Guimarães, exatamente com esse diagnóstico e de maneira muito precisa. Essa campanha de 2014, ela significou, do ponto de vista do PSDB, uma mudança no perfil do PSDB e uma mudança da percepção desse partido, da percepção dos tucanos em relação ao jogo institucional e uma mudança errada, absolutamente errada. Desde que o PSDB fez, logo no início, no dia seguinte da eleição, começou a preparar o requerimento para o Tribunal Superior Eleitoral, pedindo a recontagem, e baseado, esse requerimento baseado em boatos na internet, a partir dali já ficou muito claro o seguinte, o PSDB não está medindo as consequências dessa vereda pela qual ele está trilhando a partir de agora. Esse viés assagnado, a gente poderia até dizer, esse realinhamento ideológico do PSDB, o PSDB não está medindo as consequências disso. Porque não é só uma tentativa de derrubar a presidenta Dilma, não é só uma tentativa de enfraquecer o PT e a coalizão que foi montada com os demais partidos em torno dessa candidatura. Quer dizer, essas ações, e de forma reiterada, depois desse requerimento, veio a tentativa de bloquear, de obstruir a votação da flexibilização do superávit primário do Congresso, o Congresso ainda está para completar essa votação. Agora, um novo round aí no TSE, com um ministro do Tribunal Superior Eleitoral e do STF, que claramente pende para um lado nessa disputa partidária, de uma maneira partidária ele não age como magistrado, a palavra a ser usada deveria ser essa, mas claramente não é isso, e o PSDB redita o mesmo padrão que a UDN teve há 50, 60 anos atrás. Sem se aperceber, o PSDB não percebeu até o momento, que o Brasil de hoje não é o Brasil de 50, 60 anos atrás. Os movimentos sociais de hoje não são os movimentos tão embrionários, muitos deles, de 50, 60 anos atrás. Então, os movimentos agrários não são, não tem a fragilidade que tinham as ligas camponesas nos anos 50 e 60. O movimento sindical hoje não tem a fragilidade que tinha o movimento sindical na década de 50 e 60. O PT não é o que era, na década de 50, o PCB, um partido muito mais enraizado, que tem uma, não à toa, ele ganhou aí as últimas eleições presidenciais. Então, o que o PSDB talvez não tenha percebido é que a consequência imediata dessa ação golpista e desse viés golpista do partido é uma. Mas as implicações democráticas e institucionais do viés que ele está imprimindo a conjuntura é outra completamente diferente. Ele ainda não mediu essas implicações. Você não leva meia dúzia de técnicos do Tribunal Superior Eleitoral para dentro de uma sala para rasgar o voto de mais da metade da população brasileira. Você não faz isso impunemente. Você não faz isso sem consequência. Você não faz isso sem que a população, pelo menos metade dela, comece a se perguntar eleger presidente é para valer ou nós estamos brincando de eleger presidente? A democracia que nós temos, ela é para valer ou nós estamos aqui numa, num faz de conta em que a gente elege um presidente e um mês depois um ministro derruba esse presidente com alguma filigrana jurídica. O Vargas dizia, brincava na década de 50, que se ele soubesse que a UDN era tão versada e tão fã dessas escaramuças jurídicas, ele nomeava todos para o Supremo Tribunal Federal, para os tribunais superiores. Eu acho que o Vargas não tinha dimensão do que é possível fazer com isso. Ele não imaginava o que acontece quando alguém entra para um tribunal desse. Nós temos o exemplo clássico aí do Adalto Lúcio Cardoso, que era alguém da UDN, alguém que esteve no golpe de 64, apoiou o golpe, foi para o Supremo, não aguentou ficar no Supremo diante da ditadura, renunciou ao cargo do Supremo diante disso. Ou seja, alguém que mesmo com todo o golpismo e todo o direitismo sabe que ao você entrar num espaço de um tribunal superior, você está entrando num espaço institucional que deveria ser sagrado do ponto de vista das instituições democráticas. Então esse espírito acho que exige um nível de cobrança de todos nós, porque é o mínimo que a gente deveria esperar de instituições que são responsáveis por zelar pela garantia do processo democrático brasileiro. Muito bem, muito bem, Nascense. Você já avançou num ponto importante, que não é só a mudança do perfil e da ação política do PSDB, mas esse outro aspecto muitíssimo importante, que é o confronto dos tribunais superiores com a democracia brasileira. Eu creio que nesse momento a gente precisa reavivar numa grande manifestação da democracia contra esse viés golpista e dessa relação promíscua entre os financiadores da mídia corporativa e empresarial. O que se passa nessas artimanhas jurídicas, onde você bem falou, seis, aspas, técnicos e um juiz impedir ou tentar impedir o que foi a manifestação da soberania popular. E lembrar isso, nos últimos anos o que tem ocorrido de forma cada vez mais consolidada é um grande sentimento democrático, da consciência democrática do povo brasileiro. Eu creio que a gente precisa fazer coro para que isso, de imediato, se levante com a voz bem forte para dizer até aí, pode daqui para cá, não pode e não concordamos com isso. Porque, repare bem, nessas eleições, o que a gente dizia? Se para nós era muito importante fazer o quarto mandato, o lado de lá também reconhecia a importância de barrar esse processo. E nós dizíamos aqui nos debates da fundação que eles iam fazer de tudo e mais um pouco para impedir. E fizeram. A tentativa de golpe, às vésperas da eleição, com a publicação daquelas manchetes, daquela revista, o tribunal proibia a revista, a revista vira panfleta no dia seguinte. Aquilo nos amealhou uma quantidade significativa de votos. Então, essa ideia de que a oposição não para... Se houve um estelionato eleitoral na campanha, foi aquele. É que não para essa dinâmica. Então, é necessário levantar as vozes importantes da democracia brasileira para que isso tenha um basta. Porque é muito provável que, em contornando, e creio que nós vamos contornar essa dificuldade para o próximo período, que se avizinha para 2015, pode ser um momento importante também do governo, como você bem lembrou, continue, por outro lado, na agenda progressista, numa relação mais orgânica com esses movimentos sociais constituídos no último período, que especialmente no segundo turno, tiveram um papel muito relevante para a eleição da presidenta Dilma. É verdade, é verdade. Até o ideal seria a gente estar aqui discutindo perspectivas para 2015, perspectivas para os próximos quatro anos, mas do jeito que a coisa está, a gente ainda tem dificuldade para dizer como é que vai estar a conjuntura na semana que vem. Tal o grau de incerteza por conta de ações, sobretudo fustigadas pela oposição, que são ações inimagináveis. Então, fica até um pouco difícil a gente conseguir pensar o ano que vem, os próximos quatro anos, mas acho que os movimentos sociais têm que fazer isso, os partidos também têm que fazer isso. acho que existe uma certa percepção que está relativamente bem disseminada, os partidos estão muito pulverizados entre si, o PT, o PCdoB, o PDT, quer dizer, esses partidos não se sentam para conversar, os movimentos sociais sentam para conversar quando vão lá no Palácio conversar com a presidência. Então, eu não sei, eu acho que seria uma boa provocação, e a palavra é exatamente essa, uma provocação, a gente parar um pouco para prestar atenção no que a direita tem mais ódio em relação à esquerda no Brasil. Uma das coisas das quais eles têm mais ódio é o Foro de São Paulo. Qualquer coisa, você pega qualquer pessoa dessas, assim, babando e cuspindo no meio da rua, falando algo contra a esquerda, vamos para Cuba, vamos para Venezuela, está sempre lá o nome do Foro de São Paulo. Então, tinha que ter algo aqui desse jeito, pode até não levar a uma consequência muito prática, assim, não sair um programa unificado, mas enfim, só de suscitar o debate e só de chamar a atenção em relação a que a esquerda existe, que as lideranças são essas, que elas pensam diferente, elas divergem em relação a alguns assuntos, mas que elas caminham juntas ou pelo menos elas partilham suas angústias nesses determinados momentos, isso era importante. Se desse um nome, um carimbo, Foro, acho que deveria ser alguma cidade do Nordeste, porque aí o estigma também da direita vai se sentir ainda mais provocado, acho que a gente deveria homenagear o Nordeste num Foro desse, mas enfim, tem que ter alguma referência fora do Congresso, não pode ser só a batalha parlamentar, tem que ter algum Foro, algum espaço democrático, que não pode ser só partido também, que reúna isso e que diga, olha, nós estamos preocupados com isso, com a política habitacional dos próximos quatro anos, nós estamos preocupados com a política de austeridade dos próximos quatro anos, porque vai ter política de austeridade. A gente já sabia ao longo da campanha que quem quer que fosse o candidato eleito, haveria política de austeridade. A grande diferença, e isso também, claro, ninguém foi enganado na campanha, a grande diferença entre a campanha da presidenta Dilma e dos demais candidatos é, nós vamos passar quatro anos fazendo política de ajuste, ou nós vamos fazer um ano mais difícil, como normalmente a tradição, o governo Lula fez isso no seu primeiro andado, vamos fazer um ano de um ajuste mais duro para preparar os outros anos, para nos outros anos a gente conseguir, minimamente, ter uma, alguma folga para trabalhar. Esse era o plano, esse sempre foi o plano. Esse normalmente é o plano de governos reeleitos também, esse vai ser o plano da política econômica da presidência Dilma. E a rigor não tem problema, austeridade não é problema, não é verdade que a austeridade seja política neoliberal, porque os governos neoliberais nunca fizeram política de austeridade, sempre arrebentaram as contas dos seus países. mais, o grande problema é quem paga a conta da austeridade, nós queremos gastar menos do que aquilo que a gente recebe, mas quem é que paga essa conta? Nós vamos apertar o torniquete onde? É nos pagamentos previdenciários, é no super simples, ou nós vamos desmamar alguns setores, para usar uma expressão que ficou famosa durante a campanha, que talvez precisassem ser desmamados. Esse debate precisa ser feito e colocado na ponta do lápis. Não, eu acho muito interessante você estar falando, porque a campanha de 2014 foi muito politizada. É impressionante o grau de, por exemplo, de sofisticação da política. É verdade. Não só o tema da autonomia e independência do Banco Central virar um tema popular, mas também na frase importante da campanha da presidenta, que creio que combina com o que você está falando, é nem que a vaca tuça. Exatamente. Bom, tem um ano difícil pela frente, anos difíceis, crise internacional, bom, mas salário, aumento do salário, políticas de inclusão social, aonde é que não se mexe? Onde é que tem um conceito de governo que isso está preservado. Eu creio que isso orienta o que a gente pode esperar dos próximos anos. Se nós formos olhar, com todas as críticas que aconteceram, que vieram sobre a nova equipe econômica montada para o segundo mandato, o primeiro anúncio que foi feito, logo de imediato, foi um anúncio positivo. A nossa proposta de lei de diretriz orçamentária, que está no Congresso, estabelece um superávit de 2% do PIB. A equipe entrou falando, não, não dá. É 1.2%. Então, assim, e essa é uma boa diferença, porque também não dá para a gente fazer um desenvolvimentismo alá David Copperfield, em que a gente, em determinado momento, a gente some com o avião. Tem lá um avião, você sumiu com o avião. Cadê o avião que estava aqui? O David Copperfield sumiu. Quer dizer, esse foi um erro, a gente travou uma política, desenvolveu uma política desenvolvimentista ao longo de quatro anos, e nós não defendemos essa política. Nós fingimos que estávamos carregando duas políticas ao mesmo tempo. Uma política tradicional, ortodoxa, com inflação, com sendo a meta 4,5, e que a nossa meta era 4,5, e não era. Nossa meta sempre foi 6,5. Nós nunca defendemos que deveria ser isso em momentos, um momento de crise maior. Nós sempre jogamos o superávit lá para cima e tivemos depois que fazer alguns descontos sobre todas as políticas de investimento. Nós nunca defendemos essa política. Essa política foi ser defendida na terça-feira do início de dezembro, às duas horas da madrugada, pelo senador Lindbergh Farias do Rio de Janeiro, pelos líderes do governo no Congresso, dizendo, não, política econômica não é um relógio parado. A política econômica não mostra sempre duas horas da tarde ou três horas da tarde. A política econômica tem que acompanhar o ciclo econômico e ela tem que ser um pouco mais flexível, justamente momentos de crise, para que a economia possa andar e possa ser minimamente reorganizada. Agora não, acho que agora a gente tem clareza do que precisa ser feito. A gente certamente vai ter um ano dificílimo em 2015. O grande desafio da presidenta Dilma, eu diria, é sobreviver a 2015. E o grande desafio da política econômica dela, da nova equipe, é no primeiro semestre de mostrar claramente o seguinte, parou de piorar. E a partir do segundo semestre começou a melhorar. Então, se a gente fizer isso, que é um horizonte modesto em relação ao que nós poderíamos oferecer para o povo brasileiro no ano que vem, o povo brasileiro que entende a gravidade da situação econômica, a complexidade do cenário econômico, acho que isso é razoável para o governo devolver para a sociedade brasileira a partir do ano que vem. Isso de maneira muito politizada, porque vai precisar desse mesmo espírito e dessa mesma capacidade de dialogar para dizer claramente o que é que está acontecendo, porque senão ninguém vai entender. Muito bem, Laçante. Bom, o pessoal que está nos acompanhando, por favor, já chegaram aqui algumas questões para esse e-mail, teve.fpabrano.org.br. Queria avisar também, que é sempre muito interessante, que esse horário do nosso debate temos 436 IPs ao mesmo tempo que os acompanhando, Laçante. Perfeito. E vou fazer uma última pergunta, antes de passar para os nossos internautas que vão colaborar conosco, recentemente você publicou um artigo muito interessante sobre o baixo número de atos presidenciais da presidenta Dilma, em comparação com outros governantes. E o paradoxo disso com o que podemos chamar do centralismo presidencialista no Brasil. Eu queria que você comentasse, evidentemente, recomendasse o artigo que está, dentre outros, no portal da Carta Maior. Perfeito. Bom, a gente deve se lembrar que qualquer especialista em gestão pública e qualquer grande cientista social que analisa a organização do Estado, diz claramente, o Weber já dizia isso há muito tempo atrás, o governo só existe pelas mãos do burocrata. O governo só acontece, essa política só acontece quando ela acontece ali na ponta da repartição. O Estado é aquela organização que está na ponta. Então, a gente faz um esforço grande para aprovar leis no Congresso, para, às vezes, emendas à Constituição. Isso vale pouco se não é traduzido em toda uma regulamentação que vai resultar em ação da burocracia. Então, porque você tem com atos que são atos próprios do presidente, decretos, ou dos ministros, instruções normativas e outros atos, você tem que executar o orçamento, você tem que montar organismos que vão executar aquela política, você tem que baixar regras dizendo, essa política que foi aprovada no Congresso, ela vai ser executada dessa maneira, nesses lugares, com esses recursos. Se acontecer isso, o que se faz em relação a essas situações? Então, você pegar a quantidade de decretos de um presidente, é uma maneira de você medir o nível de atividade desse presidente em traduzir uma determinada atividade, que foi aprovada no Congresso, ou foi aprovada durante uma campanha, em uma ação prática, em uma ação que consiga acontecer. A presidenta Dilma está entre as menores, está com as menores taxas da República, contando desde o Deodoro da Fonseca. Então, esse dado é muito preocupante, porque é um dado que mostra o seguinte, a presidência não usou a caneta. A presidência deixou a caneta cheia de tinta em cima da mesa, para poder tomar medidas que são necessárias. A gente vê, por exemplo, o decreto que criou o Sistema Nacional de Participação Popular e a Política de Participação Popular, demorou quase um ano para ser baixado. Quando foi, já estava em pleno período eleitoral, o próprio timing das manifestações já tinha sido perdido. O Estatuto da Juventude ainda aguarda todo um processo de regulamentação. Eu diria mais, se a gente for analisar o estoque de mudanças institucionais importantes que a presidência Dilma fez, e os quatro anos que tem adiante, é pouco para executar isso tudo. E eu diria que boa parte da agenda dos próximos quatro anos, ela pode ser resumida a essa produção institucional dos primeiros quatro anos da presidência Dilma. Nós aprovamos a Política Nacional de Mobilidade Urbana, um grande desafio, imenso desafio, extremamente complexo. Nós não executamos um décimo dessa política. É uma grande agenda que o Brasil tem pela frente. Nós aprovamos a política de resíduos sólidos. Nós não executamos um décimo dessa política ainda. Regulamentamos o Código Florestal e estabelecemos o cadastro das propriedades rurais, o processo de cadastramento das propriedades rurais. Isso ainda está no início. O Plano Nacional de Educação. Se a gente for olhar o que está contido, o tamanho do Plano Nacional de Educação, a gente pode dizer, seria a grande revolução silenciosa para ser feita nesse próximo mandato da presidência Dilma Rousseff. Então, a complexidade das ações que precisam ser tomadas para implementar esse arranjo. Isso é o quê? Isso está tudo aprovado no Congresso. Não precisa aprovar mais nada no Congresso. Isso é decreto. Isso é regulamentação dos ministérios, como instruções normativas, portarias. Ou seja, o governo, que já conseguiu aprovar tanta coisa no Congresso, precisa agir. O governo precisa entregar suas políticas. O governo precisa desovar o estoque de decisões que ele já tomou no Congresso e que ele ainda não tomou dentro do governo, dentro da presidência da República. E se a gente for olhar os estudos mais recentes sobre presidência no Brasil, dá para se perceber claramente que há um processo de centralização que é muito grande na presidência e desvaziamento da autonomia dos ministérios. Então, esse é um processo que precisa ser revertido se a gente quiser dar velocidade e fazer fluir o governo para os próximos quatro anos. Dando continuidade, então, à nossa entrevista de hoje aqui, substituindo o companheiro Soriano aqui da FPA. Agora, eu pergunto, LaSance, a população sabe disso? Isso tudo que você falou, a população tem entendimento sobre isso? Não. A população não sabe, de certa forma, porque não deu tempo ainda. Algumas políticas foram para o Plano Nacional de Educação. A gente conseguiu, neste ano, a aprovação do plano. Ele já estava, desde a gestão Haddad, no Ministério da Educação, ficou tramitando no Congresso. É natural também, porque era um plano polêmico. Algumas coisas são recentes. O segundo problema é que quem deveria comunicar isso para o povo brasileiro deveria ser um conjunto, um exército de gestores públicos que vão desde o presidente da República, passando pelo vice-presidente da República, pelos ministros, pelos secretários executivos, por aqueles que têm relação com os prefeitos, com os governadores. A gente deveria fazer, vamos pegar um exemplo exagerado, quem viu aquele vídeo, A Revolução Não Será Televisionada, em que o Chaves puxava a orelha dos seus ministros, dizendo o seguinte, é um absurdo, você foi naquela localidade e você não visitou a rádio local. Você não deu uma entrevista para o Jornal da Cidade. Você não fez uma reunião com as pessoas, para conhecer e para conversar com as pessoas. Vamos pular desse exemplo exagerado, estigmatizado. Bolivariano. Por um exemplo mais limpinho e cheiroso, por exemplo, o exemplo do Chile. A presidente Michelle Bachelet. Acabou de ser eleita, grande projeto da administração, a reforma tributária. Ela colocou todos os ministros, todos, independentemente da área. Porque a reforma tributária interessa ao ministro da Educação, interessa ao ministro da Saúde, interessa ao ministro dos Transportes. São transversais. São temas transversais. Colocou todo mundo para fazer isso. Essa maquinaria de comunicação deveria ter. E não é uma maquinaria de simplesmente montar um aparato. Não. É combinar o jogo e dizer claramente, as políticas são essas. E é isso que a gente deveria dialogar com a população, com governadores e com prefeitos. Agora, como é que a gente explica? É a espada do espírito democrático. A gente tem que estimular mais esse espírito democrático de que a gente tem que gastar uma parte razoável do nosso tempo conversando com as pessoas. Fazendo política. O que a gente chama de fazer política. Ou vamos conversando minimamente sobre o que precisa ser feito. Para podermos pensar como iniciar esse processo, a gente tem um número de jovens na Casa Milhão que adentrou a universidade por programas recentes. Você tem, por outro lado, pessoas que conseguiram a formalização do trabalho, podemos também dizer na Casa de Milhões. Enfim, pessoas que ascenderam de alguma forma, aí tem um debate, classe trabalhadora, enfim. Mas essas pessoas não se sindicalizaram. Essas pessoas não participam dos movimentos estudantis, mesmo adentrando na universidade. Ou seja, os próprios partidos políticos não cresceram na sua militância. Isso de forma geral. O PT, enfim, tem uma militância muito forte. Começaria por essas pessoas, essa mudança que você está falando na forma de fazer comunicação. Ou seja, tem um universo de pessoas contempladas, famílias que receberam Minha Casa Minha Vida, mas que não participam das associações de bairro. Ou seja, não muda muito a política que era feita lá atrás, porque é feito hoje. Mas será que não se perdeu esses instrumentos? Como é que você analisa isso? Então, duas coisas. Primeiro, acho que começaria por todo mundo. Tem que começar por todo mundo. Porque a gente fala assim, o jovem. O jovem vive numa família que tem adultos, idosos. A gente vive num país com um número cada vez maior de idosos. Tem uma certa quebra aí geracional. A gente precisa reatar esse elo entre os mais velhos e os mais jovens. Há muito tempo atrás, isso era muito natural. Esse elo geracional, os avôs e os pais tinham uma relação mais umbilical com os filhos do que ultimamente. De certa forma, esse laço está rompido pelo próprio padrão comunicativo das famílias. As famílias muitas vezes se comunicam hoje por redes sociais, pelo próprio fator urbanização também. E a modernização dessas tecnologias acabam criando determinados atalhos para essa comunicação. E como é que você vê o papel da TV pública? Recentemente também se teve uma nova TV pública e tal. Para falar com todo mundo. Então, antes até da TV pública, eu diria o seguinte. A gente ainda não percebeu. A comunicação de governo ainda não percebeu. Acho que é dos partidos também. Eu vou chutar aqui porque eu não posso reclamar da comunicação dos partidos. Porque eu não conheço a comunicação dos partidos. A única coisa que eu posso dizer dos partidos é comigo eles não se comunicam. Eu não... Se eu não vou atrás, eu não sei o que o PT, o PDT, o PCdoB, o PMDB, o que esses partidos, o PSDB, está fazendo de todos os partidos. Qualquer partido. De direita, de esquerda, de centro e assim por diante. A segunda questão que é fundamental. A gente ainda olha o mundo da comunicação sob um viés tradicional. Na comunicação governamental, acho que isso ainda é mais exagerado. A gente vê tanta reclamação em relação ao Bolsa Família, por exemplo, mas a gente tem uma Bolsa Mídia Tradicional que não acaba nunca. Não acaba nunca. Só cresce. Só cresce. E assim, ela não tem... Uma Bolsa Técnica. É, e ela não tem justificativa técnica para isso, né? Se chama isso de... Se usa o eufemismo de Mídia Técnica. Não existe... Essa Mídia não é técnica. E eu digo isso pelo seguinte, se a gente pegar o último censo e pegar a pesquisa que a própria SECOM fez em relação aos hábitos de consumo da população brasileira, só para dar dois exemplos assim claros. A TV chega e é consumida pelos brasileiros em praticamente 96% dos lares brasileiros. O rádio chega a 88%, quase 90%. A diferença entre o rádio, 88% para 96%, é mínima. A diferença do que se paga para a TV em relação ao rádio é brutal. Brutal. Não justifica a grana que é... É menor do que para a revista. Menor do que para a revista impressa. Essa diferença da TV para o rádio não se justifica. A diferença de internet, que tem hoje o consumo de informação e de entretenimento por internet, é muito maior do que jornal e revista. E você gasta mais na comunicação governamental em jornal e revista do que gasta com internet. Isso não se justifica. Então, o cálculo tem que ser dado com um share, uma distribuição, por bloco de veículos. Quer dizer, a TV tem que ter um teto. O rádio tem que ter um teto com base no seu tamanho. E a internet, que aí é o campo mais novo e mais difícil, Daniel, aí precisa ser inventado. Aí precisa ser criado, porque também não dá simplesmente para você jogar isso no Google, entregar esse dinheiro para o Google. Então, formas de comunicação comunitária são desprezadas pelos governos, pelos partidos, e elas deveriam ser valorizadas. O Ministério da Saúde tem uma unidade chamada Centro Integrado de Vigilância Sanitária. Dentre as mil funções que o centro tem, está o de identificar, por exemplo, o crescimento das situações de suspeita de dengue no país. Isso é para ser relatado pelo agente de saúde municipal ou estadual. Quando isso fura, quando isso não acontece, como é que o Ministério fica sabendo que alguém morreu com suspeita de dengue lá no interior de Roraima e o agente sanitário municipal falhou, por blogs da cidade. Porque o blog ou jornal comunitário vai dizer, morreu, senhor fulano de tal, figura muito querida aqui da nossa comunidade. Quer dizer, esse sujeito presta um serviço público, comunitário, que fora essa... O CIEVS tem um mecanismo muito inteligente de verificar isso. A comunicação deveria assumir e deveria contemplar formas de comunicação populares, por exemplo, com editais. Você tem um programa, você tem uma política, você abre um edital, quem quiser concorrer, concorre, tem que ser alguém da comunidade. E você vai pagar basicamente o quê? Pessoas que vão atestar que o programa chegou, que o programa existe, que os médicos estão lá, que a obra foi feita, vão fotografar, vão juntar a comunidade, vão pegar depoimento. Isso é participação popular, né? Isso é muito precioso, isso é participação popular e isso é uma maneira diferente e fácil e muito mais barata do que fazer comercial em horário nobre junto com os comerciais de cerveja. Com certeza. E falando em participação popular, a gente tem pouco tempo para encerrar a sua entrevista, infelizmente. Temos uma participação popular aqui nacional, eu vou ler e você faz um resumo, acho que é mais rápido para a gente aproveitar o tempo. Alguns assuntos já foram tratados, mas é importante a gente citar a participação das pessoas. Temos aqui uma pergunta da Cláudia Maria Stroms, de Florianópolis, Santa Catarina. Ela diz o seguinte, a mídia é um partido político no Brasil. Ao mesmo tempo a população, ou boa parte dela, não entende o que significa e o seu impacto negativo para a democracia. Como resolver essa questão? Na mesma linha de mídia, o Jorge Arantes Oliveira, de São Bernardo do Campo, São Paulo, ele fala o seguinte, a TV Brasil pode ser uma resposta frente à grande mídia golpista brasileira? O que falta para ela decolar? Peço que você responda de forma mais rápida, porque a gente ainda tem aqui outras... São perguntas-teses também, que não dá tão tempo para responder. É verdade, é. De certa forma, a gente tratou aqui, não passando, né? Da Cláudia, eu diria o seguinte, a gente vive no Estado Democrático, a mídia tem o direito de agir como um partido político. As mídias que quiserem, têm o direito de agir como partido político. Só que nós deveríamos tratá-las como partido político, né? E elas devem se assumir como partido político. Você diz isso mesmo no caso das mídias que têm concessão pública? Pois é, esse é um caso à parte. Eu estou falando no caso de jornal e revista. No caso de quem tem concessão pública, esse deveria ser o artigo número 1 da proposta de regulação da mídia. Ou seja, deputado e senador não tem concessão de rádio e TV. Isso já está prescrito. Se tem, não deveria ter financiamento público. Seja ele a favor ou contra o governo. Você, deputado, você é senador, você tem essa concessão, o que você prefere? Você prefere ser deputado e senador ou você prefere... Ter o veículo, né? Ter o veículo. Você escolha, né? No caso do Jorge Aranha, TV Brasil pode ser... Não, não. Acho que a TV Brasil não é feita para concorrer com a mídia golpista. A TV Brasil é feita para fazer o que a comunicação comercial não faz. É um projeto diferente. Se isso vai ou não rivalizar com a mídia golpista, acho que não. Acho que ela não tem que se preocupar com isso. Mas ela deveria ser um contraponto, ter uma informação de qualidade, ter um entretenimento muito mais com viés, um verniz muito mais nacional. Aproveitando, os ministros e a própria presidenta deveriam falar mais com a TV Brasil? Deveriam falar mais. Tinha que parar essa moda, essas coisas que são ensinadas em faculdade de comunicação, o off, o furo. Você não pega uma informação de um órgão público, que é um bem público, e você não entrega... Isso vale quanto? Para um veículo que vende sua informação no mercado. Isso deveria ser estirpado enquanto comportamento do agente público. Ele não tem o direito de passar uma informação. Ele tem que abrir para todo mundo. Ele não pode esconder também a informação. Essa informação ele não pode simplesmente negociar com um ou outro veículo, como a gente comumente vê por ele. Temos também a Maristela Fernandes, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A configuração do novo congresso é considerada a mais conservadora dos últimos tempos. A agenda política do novo congresso eleito será também a mais conservadora? Ela pergunta. E diz também, como enfrentar esse desafio? Que outra governabilidade é possível? A governabilidade agora virou uma palavra tipo ampassant, né? Quer dizer, daqui a pouco está todo mundo falando essa palavra e ela pergunta... Está certíssimo o congresso, o próximo congresso está muito mais difícil. É muito difícil aprovar qualquer reforma mais ousada, o que não significa que elas não devam ser enviadas para o congresso. Não tem problema nenhum se a reforma vai ser aprovada ou não. O governo tem a responsabilidade de dizer qual que é o seu projeto de reforma tributária. O governo tem que mandar isso. E trazer a população para apoiar. Trazer a população para apoiar e negociar. Aí nenhuma proposta de grande reforma, isso a gente já sabe já de algum tempo, nenhuma grande reforma é aprovada no Brasil por completo. É muito difícil. Você sempre aprova reformas, como se diz, fatiada. Mas você precisa mandar a sua concepção global de reforma para o congresso. Agora tem uma pergunta muito interessante. Como a esquerda da América Latina pode ser impactada por um golpe ou por um processo de golpe no Brasil? Quem faz essa pergunta é o Gustavo Batista de São Paulo. Eu aproveito a pergunta dele para a gente encerrar então a entrevista com as outras duas perguntas que foram enviadas. Caros, quando é que até um ex-presidente fala em governo legal, entre aspas, mas não legítimo? Não acham que o golpe branco é questão de tempo? Isso aí está citando a fala do ex-presidente que também disse que esqueceu o que escreveu. Antônio, assim como na Europa e nos Estados Unidos, a direita no Brasil começa a ganhar corpo novamente. Como jogar água nessa fervura? Quem diz isso é o Getúlio Silva de São Paulo. Excelente. Boas questões, né, Laçante? Para a gente concluir a nossa entrevista. Perguntas, assim, são perguntas difíceis de serem respondidas, como eu falei aqui para o Soriano, né? A cada semana a gente tem que responder essas perguntas. E a cada semana a gente tem que justamente acertar o passo para saber exatamente quais são as ofensivas e quais são as armações que estão sendo feitas para que se consiga dar um basta em relação a isso. Ou seja, as instituições no Brasil são preciosas, as instituições democráticas e participativas são preciosas demais para serem colocadas aí ao sabor de uma aventura de qualquer partido que seja. Então isso é uma questão de princípio fundamental. Segundo, isso não é um jogo no Congresso, isso não é um jogo de conversar com ministros do Supremo, isso é um jogo que vai ser decidido no meio da rua, né? E no meio da rua, dentro de casa, na conversa com os amigos, nas redes sociais. Ou seja, esse espírito de mobilização tem que, na verdade, ser muito intenso e perpassar aí a cada movimento que seja feito. Como é que a gente analisa essa conjuntura? A gente já teve, uma série de vezes, conjunturas muito parecidas. Se a gente pegar a década de 30, em que tinha um movimento fascista brasileiro, o integralismo surgindo no país. A partir daquele movimento surgiu uma construção muito preciosa que foi a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Que não era, no início, um movimento ligado a partidos. Embora eles estivessem e depois acabaram... A própria repressão acabou jogando todo mundo no colo do Partido Comunista, porque a ditadura do Estado Novo nivelou todo mundo como... Sobretudo depois da intentona de 35, todo mundo como comunista. Nós vivemos duas conjunturas muito trágicas, né? A de 54 com o suicídio do Vargas, a de 64 com o João Goulart, né? Que, no caso, quer dizer, dois governos são governos que a gente pode dizer não cometeram muitos erros, o Vargas, o João Goulart. Nada justifica um ataque a uma presidência da república que leve um presidente ao suicídio. Nada justifica, por mais que o presidente tenha errado, você submeter um país a duas décadas de ditadura. Então, esses são exemplos ruins. Um exemplo bom, quer dizer, eu acho que a gente deve ser sempre esperançoso, e se a gente for olhar, o Juscelino viveu essa conjuntura, essa conjuntura de tentativa de golpe permanente, não só atravessou ileso todos os seus quatro anos de mandato, como fez uma bela presidência, num momento muito complicado da conjuntura internacional, inclusive econômica também, inflação galopando. Guerras ocorrendo, né? Exatamente, a guerra fria pipocando em tudo quanto é lugar e conseguiu se superar. Eu digo o seguinte, se a gente mantiver um bom nível de mobilização, o governo Dilma, pode acontecer com o governo Dilma algo muito parecido com o que aconteceu com a Copa do Mundo. Todo mundo acha que vai dar errado. Ninguém confia e, ao final, a gente pode ver que foi muito melhor do que a gente imaginava. Claro que o governo também tem que fazer o dever de casa, tem que estar preparado para não cometer erros ao longo desse percurso. Passante, para concluir a Fundação P.C. Abramo, enfim, em homenagem ao P.C. Abramo, este livro, Padrões de Manipulação na Grande Prensa, do século passado, mas continua... Seria uma bela maneira de responder aí a pergunta da Ruth e do Getúlio, né? Ele diz o seguinte, recriando a realidade à sua maneira e de acordo com seus interesses político-partidários, os órgãos de comunicação aprisionam os seus leitores nesse ciclo de ferro da realidade real e sobre eles exercem todo o seu poder. Encerra para a gente aí com um comentário final, agradecendo aos nossos internautas que nos acompanham pela TV da Fundação P.C. Abramo. Lembrando que aqui nós tentamos trazer aí sempre um papo com você. Você pode participar enviando sua pergunta, entrando no nosso site. Temos mais de 300 entrevistas, TV, da Fundação P.C. Abramo. E te agradeço, Lassan, suas falas finais. Eu que agradeço, acho que a oportunidade do debate foi excelente e o espaço que a Fundação cria com esse diálogo, acho que vai ser extremamente necessário, importante, diria até crucial para essa conjuntura que a gente está vivendo nesse momento. Muito obrigado. E agradecemos por fim a todos que nos acompanharam pela internet, a todos que mandaram as suas perguntas e até mais. Obrigado.